Olá, gente. Um beijinho no coração. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cris. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, meus amores. Hoje ela lembrou. Lembrou de falar bom dia. É aquário com ascendente em áries. Eu já começo. Vamos trabalhar. Esquece de falar bom dia. Então, bom dia mesmo. Que vocês tenham muita luz e paz. O mais importante é tranquilidade e paz para poder raciocinar e nunca ser precipitado em nada. Porque tudo tem a hora certa de acontecer. Tá? Então, vamos lá, gente. Que Deus abençoe. E eu vou começar aqui porque é longo isso daqui. É longo a sair hoje. É sério, tá? Então, vamos lá. A Yasmin, ela disse que ela tem a terror noturno. E ela conta. É um pesadelo para ela dormir. Antes de dormir, ela sente pavor da morte. Maus pensamentos. E mesmo orando, ela fica segurando o sono por conta do medo. Acorda várias vezes à noite, assustada. E com o coração acelerado e com tremor nas pernas. De manhã, acorda cansada. Claro. Claro. Nossa. E o mal-estar demora para passar. Já fez mapa astrológico, mas não consegue sair do lugar para realizar. Quer voltar a ter prazer e dormir para se recuperar, né? Que há muito tempo ela não dorme. Yasmin, isso realmente... Olha, eu gostei muito dos comentários que fizeram aquelas pessoas maravilhosas do nosso programa que elas te deram conselhos maravilhosos. Adorei. Sim, claro que são obsessores, né? Porque quando uma pessoa começa a ter preocupações, medos, mágoas, mais cedo ou mais tarde, ela vai abrir o campo. Ela vai cair na frequência vibracional e vai encontrar os obsessores. A baixa guarda, né? Exatamente. O Luiz dá um curso maravilhoso à arte do benzimento e ele explica exatamente isso. Não é o obsessor que te faz mal. Você que está na frequência do obsessor. Exatamente. Não é? E quando você começa a subir, elevar e fazer o que você tem que fazer e fugir de certas situações e até de relacionamentos tóxicos e tudo, você vai perder o medo. Jesus deixou bem claro. O amor afasta todo medo. E o Lu fala que quando você está subindo nas frequências, o obsessor, ele não consegue te alcançar porque ele só está na frequência ruim, de desespero, de sofrimento. Quando você começa a melhorar as frequências, que existem muitas formas, calma, a única coisa que você vai encontrar são seres de luz que vão te ajudar. Se algum obsessor... Te acompanhar. Te acompanhar. É porque ele deixou de ser obsessor e evoluiu. Exatamente. Aí ele vai ser um colaborador. Um colaborador. Porque semelhante atrai semelhante. Então, realmente, Yasmin, você está vivendo uma situação que eu vivi no passado enquanto eu não encarei a minha missão espiritual, que é essa. Falar sobre a linguagem do corpo, a espiritualidade, os chakras, falar para as pessoas a mudança da conduta. E eu vivia fazendo tudo o que é outros trabalhos para sobreviver e porque eu achava que eu tinha que trabalhar com outras coisas. Porque eu gostava. Mas não era aquilo. Eu tomava remédio para depressão, obsessores não deixavam eu dormir, colocando pensamentos tenebrosos na minha cabeça, igual estão colocando no seu. Por isso que muita gente, às vezes, se suicida, porque ela é movida por pensamentos que não são delas. Eu e Luiz, a gente indica muito para que vocês ouçam aquela... É rádio, novela, né? É, aquele áudio, novela ou livro. Ou livro, mas é legal ouvir, viu? Seria áudio, novela. Sexo e destino. Sexo e destino. É uma psicografia de Chico Xavier. É, Emanuel, não sei o que. Emanuel, a gente faz parte ali, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro, não é? Então, é espetacular que vocês vejam como que uma pessoa atrai obsessores, né? E você não está dormindo. Deixa eu ver, aqui você não colocou desde quando. Deve ter acontecido alguma coisa que você se envolveu com alguém ou alguma situação, fugiu da luz, deixou de ajudar alguém, acreditou em coisas que não era para você viver e você entrou na frequência vibracional da escuridão. Por mais que você seja uma pessoa do bem, veja, Deus está com você. Mas, enquanto você estiver com essa nebulosa em você e os obsessores ficarem tomando conta de você, porque tem muito obsessor que às vezes é um parente teu amoroso que morreu. É, eu explico isso. Ele acaba se tornando um obsessor porque você não larga ele. Não larga ele. E outra, ele não está sozinho. Quando papai, mamãe, vovô, vovó, pessoa querida falece, tem todo um ritual para deixar ele ir embora. Então, quando fica cultuando demais, falando com os mortos, eles se atrapalham. Porque quando eles ficam perto de você, o que acontece? Eles não estão sozinhos. Você está abrindo o portal para que eles, ao se aproximar, tragam coisas com eles. Vem sempre acompanhante. Sempre acompanhante. Inclusive, o Lu, é engraçado o tema de hoje, né? O Lu, ele fala para ler um livro fantástico, aquele da Casa da Espiritualidade. Aconteceu na Casa Espírita. Me perdoem que eu não lembro o nome da editora e o autor, mas é fantástico. Vocês vão achar em livrarias. Aconteceu na Casa Espírita. E você vai entender como é que trabalha o outro lado. E se você está querendo fazer o bem, quanto mais a gente sobe uma montanha, mais a gente aparece. E sempre tem os opositores. Sim. Né? Todo buscador é alvo. Tem. Não. E não só opositores, mas aqueles que copiam. É. Copiam porque, às vezes, eles não têm a espontaneidade. Eles não sabem qual é a missão verdadeira deles. Então, eles são fãs de você, de mim, do Lu, e tal. E passam a trazer os conteúdos que a gente traz. É normal. E como é que é a frase? Cópia sempre apaga. Tá? Então, veja bem. Você deve estar fora da casinha. Você não está... Você não fez o seu mapa. Fez. Você falou que fez. Mas você não entendeu como é que você vai chegar lá, porque você está amarrada. Então, eu te falo. Para que você saia dessa frequência, primeiro, vai dormir no sofá. Dá uma limpada na casa com o defumador. Tá? Essas são as coisas básicas. Mas o mais importante é achar o seu verdadeiro caminho. É verdade. Verdadeiro caminho. Esse livro aconteceu na Casa Espírita. Eu vou só contar uma partezinha. Um centro querendo ajudar as pessoas, que foi invadido por obsessores. Tentando quebrar a qualquer custo a missão espiritual deles. É verdade. Então, se você abriu algum portal, abaixou a guarda, oração não está funcionando mais, porque tem muita gente que fala, Cris, eu começo a fazer o Pai Nosso, no meio eu esqueço o Pai Nosso. Dá branco. Dá branco. Porque eles estão tentando apagar. Está precisando você frequentar, sim. Como eles te deram o conselho aqui nos comentários, achei muito legal. Primeira coisa. Você era de centro espírita. Lembra? Que você frequentava? Volta para receber uns passes. Para limpar o campo áurico. Começa a descobrir verdadeiramente quem é você. E veja quem ou o que que está tirando você da grande fé. Está na hora de você. Não é ignorar a pessoa. Não é fugir da pessoa, claro. Se for alguém da família, não tem jeito. Mas você tem um canto para você. Tomar mais sol. Porque o sol limpa. O Lu, quando ele trabalha com a hiperestesia, enchem ele de obsessor. E ele está preparado para isso. As doenças das pessoas passam para ele. Aí ele termina, sai rodando da sala. Aí ele vai até o sol. Aí ele usa os rituais dele. Fica no sol que vai limpando completamente o campo áurico. O sol transmuta. Transmuta tudo. O fogo, né? O prana. E aí ele volta inteiro para atender outra pessoa. E uma frase que eu sempre uso é... Se escondam na luz. Exatamente. Quanto mais luz, você está lá no meio da luz, quem está de fora não vê você quando joga muita luz em você. Você some. Então, nada de ruim vai te pegar quanto mais você ficar na luz. Para você ficar na luz, você vai precisar fazer uma boa limpeza na tua casa. Se desfazer de muita coisa que você está guardando, que tem energia de outras pessoas. Guarda fotos de pessoas que morreram. Não ficar falando do passado. Vai ser difícil? Vai porque você está envolvido agora. E eles tentam tirar essa sua força. Não fale deles. Não fale dos obsessores. Fale de Jesus. Fale de Buda. Fale de São Francisco de Assis. Frequenta lugares de amor. Grupos de oração. Receber reiki. Até você poder cumprir com o que está no seu mapa. Está na hora de você cair na real, que você é uma pessoa especial, uma pessoa de luz, que tem uma missão muito grande e agora foi envolvida porque você demorou para tomar a sua decisão. Mas nunca é tarde. Fica tranquila que você vai sair dessa. Tá bom? Eu vou até pegar aqui na sequência. A Mabel, ela fala quase a mesma coisa. Olha que interessante o dia de hoje que vocês me pediram isso. A Mabel, ela fala que ela dorme às 23 horas, mas acorda às vezes às 3 e meia da manhã, 4 horas, ou às 5. Desculpa o riso, mas é que é o assunto. É não, a gente ri porque é comum. É comum. É comum demais. E não consegue dormir mais. Faz meditação, oração, fica calma, mas sente que não está fazendo bem para ela. E ela tem 70 anos, ela é ativa, alegre, mas isso a preocupa muito. Então vamos lá, a Mabel e também a Yasmin, que tem mais ou menos a mesma situação. O grande portal da morte, que muita gente fala diferente, mas eu vou falar o que é. Das 3 às 4 e meia da manhã, que nós ensinamos em nossos cursos, é a hora em que menos energia prânica tem. Exatamente. Porque o sol está numa posição em que é o momento mais escuro da madrugada. É o mais negro da madrugada. Mais negro. Então a energia prânica que estaria protegendo, até entidades de luz estariam ali, não estão. Tem mais trevas. É onde mais morre gente em estradas, hospitais, UTIs. UTIs com pessoas necessitadas. Cada vez que a pessoa está fraca, quando dá de 3 às 4 e meia da manhã, que é o fecho às 4 e meia, começa a clarear. Então um pouco de raio prânico, mesmo que esteja escuro, já começa a afastar trevas, seres que não são de amor, de luz e tudo. Então veja, toda pessoa que acorda das 3 às 4 e meia da manhã, nem que seja só para fazer um xixi. Olha só. Por que acordou nessa hora? Porque você está combinando, sua energia está combinando com essa frequência baixa. O que é essa frequência baixa? Preocupação, raiva, medo, mágoa, tristeza. Todas essas coisas não são de Deus. Inclusive, você falou da UTI e de acidentes de estrada. E tem mais um, é o maior índice de brigas e mortes em boates. Exatamente. Entre 3 e 4 e meia da manhã. Tragédias homéricas que acontecem nesse horário. Aí vocês vão me dizer assim, mas Cris, tem gente que trabalha nesse horário. Incrivelmente, quem trabalha nesse horário tem uma proteção estranha, porque está trabalhando. Quem vai para festas, bebe e tal, vai se divertir e tal, pode acontecer coisas ruins se ela não está caminhando na luz. Porque esse horário é horário de dormir, é horário de não chegar em casa. Quer chegar em casa, sabe, não precisa ser nesse horário. Ah, mas eu vejo televisão até as 3, 4 e meia da manhã. Isso é porque você já vive uma história, o seu rim vai começar a sofrer. Porque o rim, ele acorda com os passarinhos, ele dorme com as galinhas, né? Assim, fala, as galinhas que acordam primeiro, não sei como é que funciona. Mas os rins, ele trabalha junto com o sol, essa coisa. Então, quando uma pessoa começa a mudar demais de horário, trabalha de dia, dorme de noite, ela começa a ter bolsas embaixo do olho, problemas renais, insuficiência. Claro que problema renal está totalmente relacionado ao medo do futuro, em relação a contas a pagar, segurança e proteção de quem você ama, se preocupar com o dinheiro de quem você gosta. Então, veja, a doença pode aparecer se a pessoa está acordando demais das 3, 4 e meia da manhã, não porque está acordando nesse horário. Está acordando nesse horário porque a frequência está baixa. Não vai morrer, não, não é isso que eu estou falando, né? Eu falo isso sempre, porque quando eu estou fazendo o curso, né? As pessoas olham assim, ó, calma. Não é que vocês vão morrer nesse horário. É que você está vibrando naquela frequência. E se arrastar por muito tempo, e seu campo áurico continuar assim, cheio de mágoas em forma pensamento, quem que combina com coisas chateadas, mágoas, raivas? Obsessores, que vibram na mesma frequência. E quando eles se aproximam do seu campo áurico, do seu campo plasmático e tal, o que acontece? Eles invadem os seus pensamentos. O Lu sempre ensina, no curso dele do benzimento e de espiritualidade, que os obsessores entram pelas canelas. E é provado isso com a máquina Kirlian. A foto Kirlian. A foto Kirlian, impressionante como fica ali aqueles espíritos, né? Negativos e tal, na canela. E o Lu ensina coisas aí. É, porque nunca pelo alto, porque aqui é seu... Não, eles sobem. Aqui é seu chakra coronário, a sua ligação com o Criador, então... No máximo que acontece... É lá embaixo. Eles vêm pelo chão, né? Vêm pela sua canela e se instalam aqui atrás. Exatamente. Aí dançou. Então, tem como escapar? Tem. Aqui em São Paulo, a gente fala muito para as pessoas que acordam de madrugada, ou que acordam com medo, tem medo da morte, pensamentos ruins. É a mesma coisa. Juntou demais medo, mágoa, raiva, vivendo num ambiente que não suporta. A gente pede para a pessoa, vocês podiam fazer isso, quem estiver em São Paulo, vai lá na Igreja das Almas, que fica na Armênia. Isso. Entre a Estação Armênia e a Tietê do metrô. Vai lá e pede para fazer missa para os mortos e para os vivos. Faz a sua linhagem, né? Isso. Coloca lá todas as pessoas que já partiram e põe os vivos. Exato. E outra coisa que eles falam também, que é muito legal, o negócio do quarteirão, que eu não entendi como é que é. É assim. Você pega a folha, aí você coloca, ofereça essa oração aos espíritos sofredores, os irmãos necessitados e obsessores, que estão na rua tal, o número da casa, a rua lateral pela direita, a rua de trás e a rua lateral pela esquerda. Você vai fechar um quarteirão, manda fazer, você vai ver como é que melhora a situação. E é maravilhoso porque a Igreja das Almas, que funciona de segunda-feira, todo dia. É que segunda-feira é como é dia das almas, tem as missas. Então, assim, veja, nós não temos religião. Eu já falei que nós temos uma seita. Seita tudo. Seita tudo. Então, a gente tem um respeito e um carinho por todas as religiões. Todas. Porque todas elas têm o fundamento da verdade. Às vezes brigam entre elas porque esqueceram da base do amor. Porque senão ninguém brigava, um ajudava o outro, um trocava conhecimento com o outro, mas tudo bem. A Igreja das Almas é algo que sempre funcionou da gente pedir para algumas pessoas que estão carregadas e tal, né? Tem gente que já manda para a Mariana. A Mariana é espetacular. Antes de mim, no teu programa da Mariana, ela é espetacular. Então, tem muitos caminhos para você seguir. Nós indicamos para fazer na Igreja das Almas. Cris, posso mandar para fazer missa na Igreja Católica que eu frequento? É que eu não sei qual é a igreja. É porque tem que ser especialista nas almas. E como tem os obsessores, você vai ter que ir lá, tem um fundo lá que você acende a vela de sete dias para você e para quem morreu, vamos dizer. É o Santuário das Almas. É o Santuário das Almas. É ali na Armênia e Tietê, entre as duas, tá? Isso. E você pede para fazer uma missa para você. Missa, eles ficam assim, ou é um mês, ou são três meses, ou são seis meses, como você quiser. Porque você está precisando de uma boa oração e depois que você se recupera, que limpa, a luz entra, parte para onde você tem que ir. Faz o que o seu mapa está dizendo sobre a sua missão espiritual, tá bom? Nossa, hoje o assunto, hein? Você viu que barato? Você viu que interessante? Não, e na recepção também estavam falando sobre essas coisas, porque é o dia. Hoje é o dia de falar. Hoje é dia o que, querido? Hoje é dia oito, mas é quarta-feira só. Hoje é dia oito. Não, vamos lá. Então, já falei com a Yasmin. Falta um minutinho. Falta um minuto? Ah, meu Deus! Para poder fazer a agenda. Meu Deus! Pera, Yasmin, já falei com a Mabel. A Mariana, vou falar rapidinho. Ela quer que fale sobre a síndrome de Turner, que significa o quê? A pessoa fica com cromossomo só, quando nasce, o sintoma é? Baixa estatura, puberdade tardia, infertilidade, má formações cardíacas e certas dificuldades de aprendizagem. Resumindo, esse problema, essa síndrome, ela está relacionada aí à falta da energia Yang. Quem é que representa a energia Yang? Eu sei, eu sei. Eu sei, fala, fala. Papai. Nota dez. Então, o papai, se ele foi ausente, se ele foi frágil, se ele foi doente, se ele morreu cedo, se ele trabalhava demais, se ele era autoritário, tem várias características de pai ausente. E quando isso daqui está no evangelho, olha só que interessante, adoro, né? Que fala assim, e eu verei o mal dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando uma criança nasce com problema, a gente olha três, quatro gerações, vou até te dar aqui, três, quatro gerações para trás, é onde existiam os problemas familiares, as discórdias. E essa criança que tem a frequência vibracional, está até no mapinha dela, hein? No mapa astrológico e numerológico dela. Não é que ela é vítima. Ela veio com essa frequência e dá para mudar, dá para salvar. Então, aí, infertilidade, problemas cardíacos, tudo isso e baixa estatura mostra que a mamãe, enquanto estava gerando essa criança, ela estava sendo esmagada ou estava sobrecarregada porque ela não tinha um homem pulso forte do lado dela. É culpa do homem? Não. Se ela for lá atrás, ela vai ver que o papai dela também fez isso com a mamãe, por alguma razão que ninguém tem culpa. E a vida só se repete. E vai lá atrás, três, quatro gerações dos homens não estarem presentes para equilibrar a polaridade yin e yang no corpo e na vida da gente, tá bom? Então, faça a oração do perdão, um dia papai ou de mamãe, que está no meu site, ok? 90 dias. Então, vamos lá, Cris. Vamos lá, Lu, agenda. Estaremos na Flórida em abril de 2025, tá bom? Ela falou que vai ser em Orlando mesmo, é todo pessoal da Flórida. Então, é, abril de 2025 é a Flórida. Dia 11 de maio agora, sábado agora que vem, haverá o curso de a arte do benzimento das 10 da manhã, que é comigo, e às 15 horas, palestra Prosperidade Financeira pela Linguagem do Corpo com a Cris. Isso tudo lá na nossa Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, somente presencial. Em São Paulo, Vila Maria, né? Nos dias 18 e 19 de maio, estaremos em Criciúma, tá? Em Santa Catarina. Mesmo curso. Nos dias 25 e 26 de maio, estaremos em Goiânia, tá? Nos dias, no dia 31 de maio, haverá uma palestra beneficente em Braga, que é ali na cidade do Porto, Portugal. Perto do Porto. E o curso meu da arte do benzimento. Na sexta, né? Na sexta. Na sexta. E no fim de semana, no dia 1 e 2, o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo com a Cris, como eu disse, lá em Braga, Portugal, tá bom? Nos dias 8 e 9 de julho, curso de junho, aliás, perdão, dias 8 e 9 de junho, curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo na nossa escola. Esse curso vai ser o mesmo formato que é feito quando a gente sai de São Paulo para dar curso em outros lugares. São dois dias, das 10 às 18. Das 10 às 18 horas, somente presencial. Ok, gente? No dia 14 de junho, palestra beneficente lá em São José do Rio Preto. Um quilo de alimento não perecível. Um quilo de alimento não perecível. E no dia 15 e 16, o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, que será módulo 3 e 4? 3 e 4. Lá com a nossa querida Cida. É, e tem um detalhe. Quando você vai fazer o módulo 3 e 4, você tem que apresentar o seu certificado de participação do 1 e 2. Porque muita gente, ah, mas eu já fiz um curso com a Cris. Não. Você tem que ter feito esses cursos que eu dou, que é Mistérios do Universo, né? Linguagem do Corpo. É o módulo 1 e 2. Então, quando não tem módulo, é porque é 1 e o 2. Aí você recebe o certificado sempre. Você tem que apresentar para poder fazer o 3 e o 4. Isso. Tá bom? Nos dias 6 e 7 de julho, nós estaremos, se Deus permitir, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tá? Conversamos com a nossa amiga e irmã Azuleika. Isso. Tá caminhando, né? Espero que até lá as coisas se normalizem. Em nome de Deus que ajude a todos lá. Espero que o Papai do Céu tenha, né? Que o mundo se mova para ajudar. No dia 12, 13 e 14 de julho, estaremos em Curitiba, no Paraná. Sendo que no dia 12, sexta-feira, haverá uma palestra beneficente, também em prol de alimentos lá das entidades da região. Isso. Site. Gente, mais informações. Você vai achar tudo isso que eu falei e muito mais no www.linguagendocorpo.com.br ou lá, lá, agendas, né? Tem agenda de fora e tem agenda de dentro. O e-mail da editora Cairo, da Irlanda, ele não está dentro desse site? Tá, também. Aí vocês podem acessar o e-mail para pedir seus livros na Europa, Estados Unidos e tudo. Se eu não me engano, é porto 2024, arroba cairoeditora.com. Mas deve estar dentro desse site, né? É, deve estar dentro do site. Tá, então, como eu falei, www.linguagendocorpo.com.br ou pelos telefones 011-5574-9010 e o outro 5083-8948. Repita. Todos? Todos. 55-74-9010 ou 5083-8948, ambos 011. Vamos comer? Beleza? Vamos comer? Vamos comer. Beijinho no seu coração. Ah, Pedro. Quer comer? Quer comer, Pedro. Vamos comer. Gente, um beijo no coração de vocês e paz profunda. Tchau, gente. Paz profunda. Muito obrigado. Tchau. A Vibe Mundial apresenta.